E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao nosso canal. E eu estava aqui lavando as minhas vasilhinhas para mim colocar novas plantinhas que chegaram. E eu estava pensando, por que não falar sobre isso, né? A importância da gente sempre lavar a vasilha, né? Nosso vasinho, quando a gente for colocar outra planta. Gente, isso é muito importante, porque às vezes a nossa plantinha pega alguma praga, algum fungo e fica no vaso. Aí a gente vai colocar outro substrato no vasinho e aí acaba que ela fica morando lá, né? Ela começa a atacar a nossa nova plantinha. Então, isso é muito importante, lavar, limpar, pra outra plantinha fazer a morada dela, né? Então, a gente vai lavar. Eu vou lavar aqui. Já, já eu mostro pra vocês, porque é muito ruim estar gravando só com a mão, gente. Vou comprar um tricóia pra mim. Tá bom? Eu vou lavar e volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, eu lavei eles, ó, bem limpinho. E é isso, gente. Vamos ter cuidado, tá bom? Na troca de vaso, tá bom? Na replantia de nossas plantinhas. É sempre importante estar limpo pra receber uma nova planta. Tchau.